Vovô Lobato Vovô Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaca Era mum, mum, mum pra cá Era mum, mum, mum pra lá Era mum, mum pra todo lado Vovô Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um porco Era mum, mum, mum pra cá Era mum, mum pra lá Era mum, mum pra todo lado Vovô Lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma ovelha Era mum, mum pra cá Era mum, mum pra lá Era mum, mum pra todo lado E ai 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 Vem cantar com a turma do elefantim Ia ia o Vem cantar com a turma do elefantim Ia ia o